Mesmo sob sol forte, milhares de pessoas compareceram na pista do atletismo do Rochão, que contou com super infraestrutura para receber vários artistas já consagrados e também talentos de Barretos. Denominado Barretos Solidária, o evento é promovido pela Band FM com apoio da Prefeitura de Barretos e Fundo Social de Solidariedade. O ingresso era um quilo de alimento não perecível, cuja toda arrecadação será destinada às entidades filantrópicas de Barretos. Um sucesso, expectativa de público muito boa, está todo mundo adorando os shows e a tendência é cada vez mais gente vir para cá. Um sucesso, todo mundo está ajudando, contribuindo com as instituições, a gente vai precisar até de mais um caminhão para comportar todo esse alimento. A dupla Munhoz e Mariano, Humberto e Ronaldo foram algumas atrações muito aguardadas do evento e falou a reportagem assim que terminaram as suas apresentações. Para Munhoz e Mariano, o Brasil inteiro é uma terra onde você tem aqui o Hospital do Câncer, que é um centro de reabilitação que ajuda muitas e muitas pessoas, não só do Brasil, como do mundo, que vem se tratar aqui. Então, para nós é uma emoção muito grande estar participando dessa festa, aqui junto com vocês em Barretos, muito obrigado por carinho. Mariano, é sempre especial cantar aqui em Barretos. Ah, demais, né? É uma cidade que a gente tem um carinho maravilhoso, uma cidade que é berço dos maiores rodeios, um dos maiores não, o maior rodeio do Brasil e sem sombra de dúvidas reconhecido no mundo todo. Então, é uma cidade que tem um carinho muito bacana, é sempre uma emoção muito diferente chegar aqui. Estou muito feliz, Barretos é uma cidade incrível, sempre nos recebeu com o maior carinho. E nessa tarde, esse solzão aí está lindo, só veio para melhorar o astral. A gente está muito feliz de fazer parte dessa festa, junto com a Band, só alegria. Ronaldo, como é que é cantar aqui para esse público de Barretos? Ah, bom demais, né? A minha galera aí esperando a gente aí, cantando junto, dá uma nesse sol quente, e a galera, né? Super bacana, bom demais. A expectativa também estava nos camarins, onde os artistas aguardavam o momento das suas apresentações. Bom, aqui é uma longa história de amor, né? Nossa, já bem antiga. A gente já fez, eu posso dizer que dezenas de shows aqui já. E é sempre bom voltar a Barretos, que a galera aqui, além de curtir o sertanejo de modo geral, tem um carinho especial com a nossa música também, com a nossa carreira, com o nosso trabalho aí. É muito bom participar de um evento como esse aqui hoje, que também é em prol de ajudar, né? O calor está grande, né? Mas o do público está maior. É, rapaz, parece que o calor do público está maior que o calor da temperatura daqui. Mas o que é bacana é isso, é que a galera veio, estão participando, e o calor faz parte, né? Essa época do ano é muito quente, daqui a pouco começa o inverno, já estamos começando o outono, aí a temperatura dá uma melhorada. O ano passado eu participei da festa do peão, e se Deus quiser, esse ano vamos participar novamente. E quero agradecer aqui a galera desse evento maravilhoso, que convidaram a gente para a gente poder participar desse evento maravilhoso, em pró de entidades que precisam da ajuda humana da gente. Barretos não só para a gente, mas como internacional, porque Barretos é um espelho, tanto para mim mesmo, um espelho em Barretos, e outros artistas também, com certeza, disso aqui faz parte. Eu espero que todo mundo abraça a nossa causa, que venha sambar com a gente, porque a gente fala de música, né? A gente é Brasil, e não dá para se restringir somente a um tipo de música, o Brasil é muito grande, e é nesses momentos que a gente vê que o Brasil é realmente muito grande, e nesse balaio musical cabe todo mundo. A gente está com uma expectativa muito legal, e tenho certeza que vamos dar o nosso melhor lá em cima. É uma boa oportunidade para o Atalento de Barretos também, né? Nossa, de fato, cantar para 10, 15 mil pessoas, pode alavancar uma carreira, e eu tenho certeza que a nossa sorte a gente vai lançar. O Conselho Tutelar também marcou presença no evento, coibindo em especial o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade. Hoje nós estamos fazendo a diligência em todo o evento, verificando se está tudo de acordo, graças a Deus o evento está muito bem organizado, está tudo conforme as normas, está de parabéns, Barretos precisa desses eventos, para ajudar as entidades e movimentar a nossa cidade. Salta a música, Barretos, Barretos, Barretos. Barretos, 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 Bar